Oi gente, hoje eu vim fazer mais uma cama pra cachorro aqui no canal, quer dizer, mais uma cama pra Maia Há um tempo atrás eu fiz aqui duas caminhas, uma pra Maia e uma pro Kim Aliás, da Maia não foi cama, foi um tapetinho E agora a gente esfriou bastante aqui em Porto Alegre E a Maia não quer saber mais de dormir no tapete Ela dorme no tapete dela a noite toda, não tem problema Mas durante o dia, sempre que pode, ela vai lá e deita na cama do Kim Olha gente, vê se não é de dar dó a coitadinha dormindo na cama do Kim desse jeito enroladinha E ela faz isso porque ela adora esse espaço mais aconchegante Então eu pensei, tá na hora de fazer uma cama nesse estilo pra ela E é isso que nós vamos fazer então hoje Então gente, eu peguei essa espuma, fiz algumas emendas pra atingir o comprimento que eu precisava E eu sempre falo pra vocês, quando vocês precisarem comprar espuma pra fazer principalmente caminha de cachorro Alguma coisa menor Você vai lá na loja que vende a espuma e pede retalhos, sobras Que eles tem lá em algum lugar da loja e sai bem baratinho Por isso que eu tenho diferenças, ó Porque eu vou lá e pego os retalhos que eles tem Às vezes eu pego pedaços super grandes por R$10 No todo aqui eu tenho 1,80 de comprimento, que é essa parte aqui E eu tenho 22 nessas laterais aqui, 22 de altura, ó Essa parte branquinha, ela tem 50 aqui de comprimento Que eu vou fazer tipo uma parte de trás de um sofazinho E aqui ela tem 20 Então aqui é o total, eu tenho 42 de altura, né, nessa partezinha aqui Aí vai de acordo com o seu cachorro A mãe é muito grande, gente Então eu vou fazer uma cama super grande pra ela se sentir confortável Eu comprei, já cortei, já fiz as emendas Neste tecido de cachorrinho aqui, ó Porque ele é um textolém, ele é um tecido de algodão Ele nem é o mais apropriado pra fazer cama de cachorro O mais apropriado é o gorgurinho ou o gorgurão A resistência deles é super boa Mas como a mãe, ela tá adulta Ela não tá na fase de ficar passando as patas E nem nada desse tipo Ela simplesmente, quando ela vai pra cama, ela só deita mesmo Então eu achei que não tem importância de eu utilizar esse tecido Então eu comprei um metro e eu acho que deu praticamente certinho Ó, eu já recortei na parte da frente E aqui na pontinha vocês viram que eu tive que fazer uma emendinha Porque ela não deu todo Então eu cortei igual, na frente e atrás Que é essa parte aqui de trás Que eu vou botar agora direito com direito E vou ir lá na máquina costurar toda a volta Só vou deixar a parte de baixo aberta pra gente vestir Pra gente encapar a caminha Essa cama é muito fácil de fazer, gente Como ela vai ficar assim Aqui na beirada eu vou dar uma dobradinha assim pra dentro Aqui na frente depois eu tenho esse pedaço de tecido já dobrado Ele é assim, ó Ele tem 30 centímetros de altura E aí eu dobrei ele com esse pedacinho de espuma de 10 centímetros E eu vou costurar ele na frente Pra ele não deixar os braços ficarem abrindo Vou costurar os tecidos direito com direito, né Que depois a gente desvira e eles vão ficar frente e verso Então, gente, eu vou começar a costurar da extremidade Que é aquela ponta arredondada que eu mostrei pra vocês E aqui eu já vou colocar o nosso tecido com aquela espuminha dentro, ó E aqui eu vou colocar o nosso tecido com aquela espuma de 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 Agora que nós chegamos no fim da costura, aqui no fim da outra extremidade, nós colocamos a outra parte daquela faixinha que a gente vai deixar pra frente. Colocamos ela na parte de baixo, fechamos o outro lado e terminamos a costura. Então, depois que a gente fez a costura, agora nós vamos colocar na espuma, como se fosse realmente uma capinha. Então, gente, olha só. Vai ficar assim. Agora eu vou costurar o fundo. E uma dica que eu dou pra vocês é fazer isso aqui primeiro, pra depois medir o fundo. Porque o meu fundo era esse daqui e ele ficou pequeno. Então, eu medi o fundo com ela assim, certinha. Agora sim, então, eu vou costurar por dentro, deixando a costura pra dentro e vou fazendo toda a volta aqui. Então, eu vou lá na máquina costurar e já venho aqui com vocês de novo. Então, gente, depois que a gente costurou toda a volta, inclusive aquele pedacinho da frente, aquela emendinha que é pra dar o reforço na frente. Agora, nós vamos desvirar, deixar essa costura toda pra dentro, como a gente fez aquele outro redondinho. Só que esse é meio sofazinho. Olha, gente, que fofura! Eu tive que dar uma franzida porque o fundo ficou meio diferente, mas eu nem me importei. Agora, o que que vai aqui dentro? Uma almofada, vai ficar bem fofa. Aí eu fiz essa almofada aqui. Aquele enchimento de plumante, de fibra, né? Que depois também eu posso trocar a almofada se eu quiser. Qualquer probleminha que der, mas a Maia não tem problema, ela até é bem caprichosa. E aí, gente, com o metro do tecido que eu comprei pra fazer, ainda sobrou uns retalhinhos e eu fiz, olha só, fiz lencinho pros pescocinhos. Um da Maia, acho que esse é o do Kim, que o da Maia é o maiorzinho, mais compridinho, e o do Kim é o menorzinho, ó. Só que eles não vão usar agora, talvez, acho que eu coloque na Maia pra fazer a foto, mas eu não vou colocar neles agora. Depois eu vou tirar, porque eles vão tomar banho, tem que esperar passar essa chuva, né, gente? Aqui em Porto Alegre, acho que já vai ir pra mais de uma semana chovendo direto. E eles têm que ir pro banho, mas dia de chuva não dá, então eu vou esperar e depois sim. Aí vocês me acompanham no Instagram, quem me acompanha vai lá. Quem não me acompanha, é hora de começar a me seguir lá no Instagram, né, gente? Pra vocês verem as coisinhas que eu coloco lá, que não estão aqui no canal, mas que eu coloco lá dos cachorros, da casa. E aí eu vou colocar quando eles tomarem o banho, eles dois de lencinhos iguais. Mas vamos lá que eu vou ver o que a Maia vai achar da cama dela agora. Olha, gente, nem precisa dizer que a Maia gostou da cama. Chegou e já deitou. E aí, Mainha, tá gostosa essa caminha? Ah, e agora sim, né? Agora é uma cama do teu tamanho. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijão pra todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo. Olha, a Maia é de lencinho também. Um beijão pra todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo. Um beijão pra todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo. Um beijão pra todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo. Um beijão pra todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo. Um beijão pra todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo. Um beijão pra todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo. Um beijão pra todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo. Um beijão pra todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo. Um beijão pra todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo.